Quem ainda não realizou a renovação da matrícula na rede pública estadual tem a testa quinta-feira para fazer o procedimento. O responsável ou o próprio aluno maior de 18 anos deve ir à escola em que está matriculado e confirmar o desejo de permanecer na unidade. Segundo o secretário de Educação do Estado, Wagner Victor, o procedimento de renovação de matrícula é simples e as escolas e os professores estão orientados a reforçar a necessidade de estudantes garantir a vaga para o próximo ano. Em todo o estado do Rio de Janeiro, são mais de mil escolas administradas pela Secretaria de Estado de Educação.